Fala aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Então, vamos de novo pra Rotas de Fuga, dessa vez com o mapa que vocês pediram bastante aí nos comentários, não só nesse vídeo como nos outros vídeos, né? Vocês vinham pedindo muito Café Dostoyevsky e é um mapa que fez parte também da final do presencial da última season, então eu vou tentar mostrar um pouquinho de como se movimentar dentro do mapa Café. É um mapa grande, apesar de ser grande, não possui tantas rotas extremamente eficientes, porque na maior parte das vezes o bomb site ele fica no trem e fica no museu, que eu chamo de trem ali, que é a área de mineração, tá? Então, deixa eu mostrar rapidamente o posicionamento do bomb site, tá? Esse é um bomb site que fica na maior parte das vezes padrão, perdão, na sala de jantar, né? E ele fica aqui dentro da sala do trem, né? Do motor do trem, né? Então assim, você tem saídas pelas janelas de dentro do trem daqui pra sua direita, ok? Não é tão interessante utilizar, mas você pode tentar, quem sabe, pegar alguns jogadores de surpresa, sempre fazendo aquele esquema que eu já mostrei em outros vídeos. Nos últimos vídeos eu não tenho mais feito isso, né? Mas de qualquer maneira, eu vou mostrar novamente pra vocês aqui. Você quebra um pedaço da madeira, quebra o outro pedaço e ele já fica disponível pra você pular, tá vendo? Nos últimos vídeos, pra ficar um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, eu não mostrei isso aí, mas como já faz muito tempo que eu mostrei essa jogadinha, eu tô mostrando novamente. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui na janela, tá? Essa janela aqui, você consegue fazer o vault, tá vendo? Você acaba descendo em direção à entrada, que tem um respawn logo ali na frente, tá? Então, você consegue pegar até os jogadores descendo daquela janela pra cá. Você vai tomar um pouco de dano, mas vale a pena, vale, às vezes vale, às vezes vale a pena você pegar os jogadores de surpresa, tá? Então, assim, sempre quando você quiser deixar a janela pronta pra pular, você dá sempre essas duas porradas. Não dá um muito em cima, porque senão os jogadores podem acabar vendo a frestinha sendo aberta, ok? Mas, de qualquer maneira, você pode ir lá, vamos tentar mais uma vez aqui, ó. Você pode tentar mais uma vez, pular por aqui, tentar vir aqui por trás e tentar pegar os jogadores aqui nas costas. Você toma dano, então você tem que tomar muito cuidado com isso, pra não morrer nesse momento. De repente você consegue até fazer uma boa fuga por aqui, mas lembrando mais uma vez que é sempre bom que você fuja não sofrendo nenhum tipo de dano, né? Mas, se caso seja necessário, você pode utilizar essa janela e descer em direção já à padaria, tá? Então, assim, você vai ter a padaria logo ali na frente, você tem a entrada principal também aqui na sua direita, onde você pode encontrar os jogadores. E você pode até rotacionar pra área superior, até pra tentar fazer uma nova rota, que também é super arriscada, tá? É mais uma rota um pouco diferente. Então, assim, você vai ter que ter certeza que essa entrada vai estar aberta, ok? Então, se os jogadores entrarem por aqui, você já pode tentar correr. De preferência, essa janela, tá? A entrada principal é uma opção, porque na maior parte das vezes eles entram pela entrada principal, eles não entram pela janela. É uma rota um pouco longa, difícil, você vai ser explotado por durante um tempo e você pode acabar se arriscando à toa, tá? Então, o mapa Café dos Toevs é um mapa um pouco perigoso pra você fazer rotas de fuga. Mas, de qualquer maneira, se você não tem muita opção, se você se vê numa situação complicada pra poder continuar vivo no jogo, Então, você pode tentar. Lembrando, mais uma vez, que algumas janelas não tem vault, não tem pulo, né? Você não consegue saltar por elas. Então, às vezes, você tem que utilizar as portas e utilizar no momento certo, tá? Tem duas rotas que você pode utilizar aqui. Essa que você desce pra cá, bem rapidinho, corre pra esquerda e você vai em direção ali à janela. Você vai ficar aí um segundo e meio, mais ou menos, explotado, tá? Então, você consegue voltar novamente pra dentro da casa. Mas tem que ser bem no cantinho, bem certinho, pra você evitar de ficar o mais tempo possível fora da área do bomb site, ok? Então, mais uma vez, você corre aqui... Ops! Peraí, vamos lá, vamos de novo. Lembrando, mais uma vez, sempre, tá? Que todos os vídeos falam que você vai ter que sempre estar vindo na correria, pra vir correndo, vir direto pra cá e sair correndo em direção à janela. Já pra você pegar sempre o embalo, né? Pra você não ficar muito tempo expotado. Às vezes, até conseguir passar sem ser expotado, ok? Tem já uma segunda parte, onde você pode vir pra essa porta aqui, tá? Como é que você vai fazer? Também é outra rota de fuga arriscada, tá? Na verdade, é mais uma rota de ataque do que de fuga, mas, de qualquer maneira, ela serve também pra você fugir. Você pode pular por essa janela e ir em direção àquela porta. Você vai ser expotado também, fique sabendo disso, tá? Mas, de qualquer maneira, eu sempre tô mostrando os pontos onde você pode correr de um canto ao outro do mapa, entendeu? Então, você volta novamente pra essa região. Você tem que ter certeza que os jogadores não vão te pegar os prevenidos aqui também, porque eles vão saber que você tá aqui novamente. Então, geralmente, aqui você pega um cover. E por que eu tô utilizando o Pulse aqui, né? Porque é justamente por isso. Como o mapa Café dos Torreves, que é um mapa muito arriscado, você tem que ter alguma ferramenta que possa lhe ajudar nesse ponto. Então, o Pulse é o operador perfeito pra isso, porque você vai saber, mais ou menos, o posicionamento dos jogadores, tá? Você pode ver que tem um alçapol aqui em cima. Eu vou detonar agora pra vocês verem o posicionamento dele. Tem mais um alçapol também aqui dentro da lavanderia. E você também pode rotacionar, tá? No momento que você estiver na parte superior, tá? Superior aqui do mapa, que eu chamo aqui do lounge do cocktail, você pode descer pra cá, ok? Você desce pra lavanderia, tá? Mas não termina só nisso aqui. Você desce pra lavanderia e você não pode ficar dando a cara, por exemplo, caso o Bombside esteja por aqui, tá? Você não pode entrar nem nessa sala e nem em direção a esse corredor. Você vai ter que voltar pra cá pra tentar pegar jogadores possivelmente posicionados ali, tentando pegar de surpresa você. Por quê que você pode fazer isso? Você tá com o Pulse. De repente você vê a posição dos jogadores, tá? Com o Pulse. Você vê que eles estão mais ou menos por aqui. Você pode descer, vir correndo pra cá, em direção a essa escada e tentar pegar eles de surpresa, tá? Obviamente que o jogo, como vocês sabem, faz muito barulho. Então vocês têm que tomar muito cuidado com o som também. E vocês conseguem rotacionar tranquilamente aí por essas duas rotas, tá? É um mapa bem grande, então tem muita coisa pra se fazer. Você pode até descer também por essa varanda. Vai tomar dano também. Então, mais uma vez eu lembrando pra vocês. Mapa perigoso de fazer rota de fuga, mas pode funcionar. Pode ser importante pra que você consiga escapar dos jogadores, tá? Esse é o sapão. É o sapão aqui que você pode descer. Foi aquele que eu quebrei, que fica próximo da lavanderia. Então você pode achar os jogadores aqui na frente e também rotacionar novamente pra cá, pra dentro do corredor aqui da sala de jantar, tá? Então você pode encontrar mais uma vez os jogadores posicionados perto do bombsite. Essa escada você consegue fazer o salto, pula novamente pra direita, corre pra cá, em direção e você encontra novamente aquele respawn onde você já fez o salto da janela, tá? Então, por essa janela aqui e aquela janela lá da frente do salão de jantar. Mais um alçapão dentro do bombsite, tá? Esse alçapão dentro do bombsite vai te levar dentro do açougue. Então você caindo no açougue, você não tem muita opção pra escapar por dentro dele. Vai ter que passar pela cozinha, ok? Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você rotacionar. Não, assim, eu não aconselho você vir pra cá, tá? Porque geralmente é passagem de jogador. Então tenta dar uma volta maior, vem aqui em direção à padaria e tem até uma segunda opção que você pode correr por essa janela e voltar em direção ao respawn novamente aqui dessa saída dos jogadores de ataque, tá? É perigoso, é arriscado, mas são opções que você pode fazer pra tentar fugir, ok? Ou de repente, quem sabe, até correr novamente aqui pra a padaria, ok? Então eu vou cortar esse vídeo, tá acabando aqui já o tempo pra esse mapa. Então eu vou voltar logo em seguida pra mostrar o resto das outras rotas que você pode utilizar aqui no mapa Café do Stoyevski, ok, galera? Então não sai daí, vai ser um corte rápido e a gente continua já já. Fala aí, galerinha, tranquilo? Então pra finalizar aqui no Café do Stoyevski, mais alguns pontos importantes que você deve lembrar mais uma vez, tá? Desde quando eu falei do início do vídeo, eu vou tentar lembrar isso logo, constantemente durante todo esse vídeo, que tem que tomar muito cuidado. São rotas de fugas arriscadas, você pode acabar sendo explotado. Eu tô tentando mostrar o máximo de possibilidades pra você sair do mapa e tentar entrar num posicionamento diferente, tá? Em todos os mapas, independente se você vai ser explotado ou não, mas é importante que você saiba como funcionam essas ligações dentro de cada cômodo, de cada sala, de cada mapa, tá? Porque podem ser boas opções pra você tentar se arriscar. Aqui dentro da tabacaria, você tem um alçapão, tá? Nesse alçapão você vai ter ligação direta com a escada, onde tem o bomb site do trem, ok? Então você tem aquela famosa janelinha que geralmente os jogadores costumam passar, tá? Eles costumam entrar por essa janela, ok? Então você pode talvez tentar pegar a entrada desses jogadores, caso o alçapão não esteja reforçado. Sempre tem que lembrar isso, né? Porque aqui você tem esse alçapão do telhado onde os jogadores descem, eles descem por esse alçapão e acabam tendo que descer por essa escada, ou às vezes por esse alçapão também, tá? Então assim, você pode tentar pegar até os jogadores de surpresa também nessas rotas de fuga, ok? Eu coloquei novamente agora um bomb site diferenciado, pra vocês identificarem a posição das bombas também em outros bomb sites. Nesse vídeo você tem aqui o bomb site bravo, bomb site alfa, que parece ser um bomb site muito simples de se atacar, né? No final das contas acaba ficando realmente muito difícil pela proximidade das duas bombas, né? E você não tem muita opção. Ou você vem por aqui, você acaba sendo explotado rapidamente, sendo pego de surpresa. Até C4 sendo lançado, eu já vi muitas pessoas jogando C4 e acertando jogadores na parte de fora. Então realmente é uma situação muito arriscada pra quem ataca no Café do Soévski, tá? A rota de fuga mais uma vez continuando, a gente já viu também a descida da lavanderia. Opa, não cai não, eu não quero ouvir agora. Você também tem a opção de... dentro dessa parte superior, deixa eu ver aqui... Se eu não me engano, tem um alçapão aqui, tem. Tem um alçapão aqui, tem um alçapão aqui. Então, você pega na parte de trás do balcão, ó, do bomb site, você também tem um alçapão, onde você vai descer dentro do salão da biblioteca, né? E você vai dar de cara novamente com a entrada do... Do... a entrada do corredor do salão de jantar. Eu acho que eu já mostrei... Ah, essa aqui eu já tinha mostrado realmente na parte anterior do vídeo. Então, assim, são rotas que são um pouco arriscadas de se fazer no Café do Soévski, mas que podem dar certo, podem funcionar. Na maior parte das vezes, você vai ser avistado, mas de qualquer maneira, pode fazer com que você consiga sobreviver por mais tempo. Todas essas rotas que eu mostro em todos os mapas, é sempre lembrando pra vocês. São rotas de fuga. Então, se você não tá conseguindo rotacionar dentro do bomb site, se você tá se sentindo numa situação complicada, se você tá acuado pelo time adversário, você sabe que você vai morrer, você tem que arriscar. Se você tem a certeza da morte, então não se preocupa, tenta arriscar. Às vezes vale a pena. Principalmente, esse é o salão que você pode descer novamente pra parte inferior quando o bomb site tá por aqui. Você vai parar no açougue. Ou, às vezes, até essa... Essa... Essa janela, onde vai te dar ligação pra parte inferior. Então, assim, você pode poder entrar novamente pra aqui pra dentro e conseguir voltar novamente pra escada. Essa aqui eu já tinha mostrado pra vocês, mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí algumas rotas de fuga dentro do mapa Café Dostoiévski. A gente vai tá passando aí agora pra uma parte final de rotas de fuga com o último mapa. Isso não quer dizer que vá parar. Assim como teve o Retalha fazendo as câmeras da Valky, eu vou voltar também com... com a rota de fuga mais pra frente. Mas pra gente não ficar fazendo muita coisa igual toda semana, eu tento mudar um pouquinho, às vezes, os vídeos pra gente poder diversificar de vez em quando, tá? Então, as rotas de fuga voltam com certeza mais pra frente, mas no último mapa da semana que vem vai ser um mapa bem legal que tá todo mundo pedindo também a rota de fuga. E na próxima semana, daqui a duas semanas, vão ser um novo videozinho bem legal, bem interessante, que pode lhe ajudar muito dentro das suas ranqueadas, dos seus casuais ou até do próprio competiu. Vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez e eu fui!